Vale a pena morar em Londres? Então, a gente vai fazer uma... A gente vai trocar umas ideias Conversando com vocês mais ou menos sobre isso Fazer esse bate-papo aqui De... então Se vale realmente a pena de morar aqui De deixar tudo no Brasil e vir pra cá Eu não tenho muito o que falar Porque pra mim, morar em Londres Eu ia estar fazendo o que no Brasil? Essa é a minha opinião hoje Cantando, né? Cantando É difícil É difícil Pra mim, eu acho que vale muito a pena morar em Londres, cara Principalmente porque Às vezes, mesmo a pessoa não tendo um estudo Não ter tido a oportunidade De fazer uma faculdade, uma universidade Ainda a pessoa consegue se dar bem aqui Até mesmo ganhando o salário mínimo Que você se vive bem aqui, ao contrário do Brasil, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Bom, no Brasil É aquela questão, né? Muita gente vai discordar Mas eu vejo de seguinte forma Eu tinha uma estabilidade no meu trabalho Eu tava há 13 anos na mesma empresa A minha esposa já há 10 Só que no Brasil eu vejo o seguinte Depende da posição que você tem dentro da empresa Serve mais pra prestígio do que pra você ter Uma vida estável Quem tá estável no Brasil? Você vê a situação aí que tá passando hoje A instabilidade política E as pessoas com mão de obra qualificada Com estudo Se sujeitando ao subemprego E subemprego não dá pra viver no Brasil Então já que é pra fazer subemprego Que vem fazer aqui Foi isso que eu pensei Porque aqui por mais duro que seja Doloroso Cansativo Estressante Você trabalhar no subemprego Seja na área de clínica Limpeza Construção civil Que for delivery Ainda assim aqui a velocidade é muito rápida As coisas acontecem numa velocidade mais rápida Então você Primeira coisa Se agudeclando a língua Você já abre muito mais portas Você tem mais contatos pra procurar trabalho Que você ganha mais por hora Porque aqui a gente ganha por hora É Então por mês Então não dá pra fixar um salário mínimo também aqui Por causa disso né Porque você Quanto mais horas você faz Mais você ganha Só que tem uma pessoa que trabalha pelo salário Ela assina um contrato E o salário dela vai ser X Com um tanto de hora por semana Mas não recém-chegado né Não recém-chegado É muito difícil isso acontecer Quem já tá vários anos Ou quem já vem com o império Quem já arrumada Mas o seguinte também O negócio de valer a pena Morar em Londres Vale a pena morar em Londres Não é só Se a pessoa tá querendo sair do Brasil E querer ficar rica Rico? É Ah não Querer ficar rico Querer vir pra cá pra ganhar dinheiro Eu acho que não Eu acho que se a pessoa Que tá saindo do Brasil Nessa mentalidade Com essa cabeça Eu acho que Não é bem assim que funciona Ela pode chegar aqui Na Car Carmosburgo Vai quebrar Mas Se a pessoa tiver em busca De algo que você não vai encontrar No Brasil Pelas contas que a gente tava fazendo Ontem No Google lá Se o Brasil crescer 3% ao ano Vai demorar pro Brasil Chegar próximo da Itália 70 anos E olha que a Itália Já não tá bem 70 anos Crescendo 3% ao ano Imagina quanto tempo Vai demorar pro Brasil Chegar perto do Reino Unido Então se a sua intenção É sair do Brasil Pra vir pro Reino Unido Vem Tem gente que manda dinheiro Pro Brasil Não tem Que condição Tem gente que manda Mora muito mal aqui Entopetado Uma casa Dividir o quarto Com estranho Ou também Tem a possibilidade Da pessoa não ter os documentos Apropriados Pra morar aqui Então o dinheiro que ele recebe Ele manda pro Brasil Porque se amanhã É Haja uma consequência De ele ser deportado Daqui do país A única saída Que ele vai ter É ir pro Brasil Então o dinheiro dele Tá lá Porque se o dinheiro dele Tiver aqui também Ele vai perder tudo isso Entendeu? Então é por isso que Às vezes ele manda Dinheiro pro Brasil Mas a pessoa também Que chega aqui Às vezes Pensa em mandar dinheiro Pro Brasil É no começo Que ela tá aqui Porque a hora que ela Começar a se enraizar Começar a acostumar Com o país Ela vai pensar O que eu tô pensando O que eu fiz Por que eu fui investir No Brasil Entendeu? Então é assim Agora Eu penso assim também Se a pessoa tá saindo Do Brasil Com a possibilidade De ter uma saúde pública De ter um transporte público Isso é uma coisa Que todo mundo fala E eu tô cansado De falar nos meus vídeos também É uma coisa que você tem É qualidade de vida Qualidade de vida Que funcione Entendeu? Se você é pai Se você tem filha Ou filho Você vê aí Essa menininha De 16 anos Que foi morta Por um louco Que pegou ela na rua Aí você pensa Que saúde Que vida você quer dar Pro seu filho Pra sua filha Entendeu? É isso que você quer passar É isso que você quer dar Pra sua filha Pro seu filho Então se você tá Em busca De De uma proporção De ter uma vida melhor Vale a pena morar em Londres? É lógico que vale a pena Vale Vale sim E sinceramente Não é só Londres não Qualquer país da Europa Sinceramente Se você estiver em busca De subir do Brasil Pela situação que o Brasil Tá vivendo Mas que país da Europa Que dá pra trabalhar Ganhar dinheiro E pagar as contas Não A gente fala daqui Porque a gente tá aqui Porque é aqui Mas se você tá procurando Segurança também Você tem Quantos brasileiros Não vivem na Itália E não vivem melhor que o Brasil Quantos brasileiros Não vivem na Espanha E tão melhor que se tivesse no Brasil Quantos brasileiros Estão em Portugal E falam Eu não voto pro Brasil Mesmo estando em Portugal Na crise que Portugal Está vivendo Então Nos países Que não estão muito bem Das pernas na Europa Ainda estão se vivendo Melhor que estão vivendo No Brasil Sim Mas o alvo ainda maior Com certeza É o reino Sim Sim Porque aqui você A Alemanha também tá bem Porque assim você Com um pouco que você tem Aqui ainda é muito É É complicado né Mas a Alemanha Tá investindo muito Em pessoas Em curso Pagar curso pra pessoa Aprender o alemão Aprender Tá Tem um brasileiro Que o Bruno O Bruno Max Que tá em Portugal Ele tá fazendo agora Essa escola Estudando esse alemão Pra ele poder Ir pra Alemanha E foi o governo alemão Que ofereceu isso Boa sorte Bruno Entendeu Então assim Sinceramente gente Pelo pouco é lógico O foco é Reino Unido Porque o pessoal pensa assim O Reino Unido é legal A Libra é bem forte E lá é isso E lá é a Sables É Mas assim Viver em Portugal Não é mal Pra situação que muitos brasileiros Passam no Brasil Viver em Portugal seria mal Não sei por que seria mal Não seria mal E quem mora aqui Há algum tempo Há alguns anos Consegue juntar uma grana Se ainda conseguir segurar Aquela ânsia De voltar pro Brasil Pode até investir Num desses países Porque o dinheiro Que a pessoa Se conseguir levantar Aqui Indo pra Portugal Pra Itália Dá até pra comprar uma casa Com certeza E não tem muitos brasileiros Britânicos Que compram a casa na Espanha Porque é mais barato Espanha Cara É outro mundo É outro mundo Aí as pessoas fazem essa pergunta Que a gente tá Que é o tópico do vídeo Vale a pena morar em Montes? Vale a pena morar na Inglaterra No Reino Unido? Sim E a possibilidade de morar no interior Que é bem mais Muito mais barato o aluguel Muito mais barato Eu tenho feito pesquisa O que eu pago aqui Numa casa com um quarto Que é chamado flat Lá no interior Eu pago Dois terços desse valor Numa casa de dois quartos Em bairro bom O que você paga aqui Mil e cem Mil e duzentos Numa casa de um quarto Lá você paga setecentos Em bairro bom Bairro bom Fiz essa pesquisa Eu tô falando Por exemplo Eu tive a oportunidade de conhecer De ir até Birmingham conhecer Ainda quero conhecer também Manchester E ver outras possibilidades Mas eu penso sim Tô estudando o caso De ir um pouco mais pra frente Não pra agora E pro interior Porque também mais pro norte Tem muita fábrica Então o subemprego lá Seria o que? Fábrica Diferente daqui Que você vai trabalhar aí De cleaner Ou No restaurante E tô levantando informação ainda Mas É bem viado Então Mas é complicado também Tem muita gente Que tá no Brasil hoje E manda mensagem pra mim Ou comenta nos vídeos E fala assim Rodrigo Eu tenho a cidadania europeia Só que eu não falo inglês direito Mais uma vez Eu falo pra vocês Tem muitos brasileiros aqui Que não falam inglês E tão aqui vivendo E tão vivendo bem Então O povo Tem medo de umas coisas Que eu acho que Eu sei que pra nós É fácil falar Porque a gente já tá aqui Mas A gente tenta passar Uma informação no vídeo Que se for o motivo Só de não falar inglês Tem muitos brasileiros Tem muitos bares brasileiros Muitos restaurantes brasileiros Que você pode arrumar emprego Nesses lugares Né O Fabiano também chegou aqui Não falava bem Em inglês Hoje ele se Nem fala Mas se vira Entende alguma coisa Eu me faço entender Mas você acha que A falta de não falar o inglês Te proíbe de viver aqui? Não Dificulta Não Mas não proíbe Fecha umas portas Sim A pessoa só tem que se conhecer Pra ver até onde vai O seu nível de timidez Porque Se você não fala É uma coisa E você também Não se esforçar Mesmo pra falar errado Já é outra coisa Você vai passar necessidade Sim Você vai estar num trabalho Você lembra Sua história Que você me contou Você lavava prato lá Você não sabia nem pedir comida Ou seja Então se a pessoa Não desinibe Pô Hoje você tem lá Aplicativo Você põe no tradutor Tô com fome Posso comer alguma coisa Só que se a pessoa For tímida E não quiser falar Pro chefe dela Ela vai passar fome Sim Porque o cara Não é todo mundo Que é bonzinho Vai chegar e falar Você precisa de alguma coisa? É Você tá com fome? Você tá com sede? Não Porque na correria do dia a dia Às vezes nem é por maldade Às vezes é Não sei Mas a pessoa tem que desinibe Então você tem que se conhecer Também Sim Tem que desinibir E correr atrás E sinceramente E sinceramente Pra todos os brasileiros Que eu conheço Que entram em contato comigo Eu faço a mesma pergunta O que você tá achando de longe? Você acha que valeu a pena Deixar o Brasil? Mano Todo mundo fala a mesma coisa Todo mundo fala O Brasil tá difícil demais Às vezes o pessoal fala Você reclama demais do Brasil Você tá aí Que tanto você reclama Eu tô passando uma informação Pros brasileiros que estão lá Que pretende sair Entendeu? Essa é a informação Que eu tô tentando passar Que vale a pena sim Ainda mais se você tem A cidade europeia Meu Aproveita Aproveita Porque se o Brasil crescer 3% Ao ano Vai demorar 70 anos Pra chegar próximo da Itália Que não tá muito bem das pernas E é um país também Que a corrupção come solta Todo mundo sabe do caso Berlusconi O dono do Milan Corrupção lá também come solta Imagina pra chegar próximo Do que o Reino Unido é Vai demorar centenas e centenas de anos Desculpa, mas é a realidade Pra começar a arrumar o desserviço Que fizeram no Brasil E agora muita gente não vai gostar Porque entrou política Então pra arrumar o desserviço Que o governo conseguiu fazer no nosso país Vai muito tempo pra começar a gatinhar de novo Nem andar pra gatinhar Então se você tem a... Eu penso assim Se a pessoa tem o passaporte europeu Se tem a cidadania Vai atrás Corre atrás Não desiste disso aí não Que você pode mudar a sua vida De um jeito que você não tem noção Porque... Pelo pouquinho que a gente vê a situação Que o brasileiro vive, mano É como eu penso Como eu te disse, né? Já que é pra fazer subemprego Eu acho melhor fazer subemprego na Europa Do que no Brasil Você tem um retorno Quantas pessoas vão no mercado lá Compra 5 ou 6 produtos Me manda a foto Que a pessoa gastou 70, 80 reais No Brasil Então assim, galerinha Tá aqui Mas somente um bate-papo Que a gente que nós tivemos aqui O Fabiano veio aqui em casa Me fazer uma visita Falei, a gente tava conversando Sobre esse assunto Falei, vamos fazer um vídeo Vamos gravar Passar isso pra galera O Fabiano também tá me ajudando Com a fanpage Porque pra mim sozinho é complicado Então de vez em quando Se vocês ouvirem uma vozinha diferente Aí na fanpage Uma voz máscara Uma voz mais de macho De locutor de rádio É, o Fabiano que tá fazendo os vídeos Não é que eu quero ir na sombra dele não, hein, galera Que eu tô ajudando ele Ele pagar bem, né? Vou falando isso Aquelas mil livros Eu vou aceitar que não sabe É brincadeira Aqui uma mão lava a outra E as duas lava o pé, mano Não acredita não, hein, gente Aqui é a tal da corrente Um ajuda o outro É, se você tiver vindo pra cá Não tem onde ficar Precisar de um sofá Dinheiro emprestado Trabalho O Rodrigo tá aí É, tô Nossa senhora É brincadeira, gente Que vai acreditar Tem gente que acredita, hein Capaz Falou Pedi uma semana Ficar no sofazinho A casa do Rodrigo Eu tô quase Ficando no sofá Aqui Já tá vendo Uma hora ele é esposa dele Aqui Pô, deixa a privacidade dos dois É brincadeira, gente Não acredito Tô brincando Pelo amor de Deus, hein Mas é bom De vez em quando também Mas é isso aí, galera Então, é Foi só um videozinho Que a gente tava batendo um papo aí Eu acho que é uma coisa importante Que a gente conversou aqui Espero que vocês entendam Espero que vocês gostem da informação Se gostar Deixa o seu comentário aí Ia ser mais bonito Mas assim, abriu o sol Aí choveu Aí depois o sol voltou Aí choveu Mas é de boa E a Amy tá ali no chão, tadinha Tá chorando Ela quer entrar na cozinha Sentindo cheiro de comida Ah, então deixa ela entrar lá E vai mandar abraço? Vamos mandar abraço pra quem hoje? Eu queria mandar pra minha família Posso? Pode Pra minha irmã Pro meu sobrinho Pra minha mãe Pro meu cunhado Pro grupo dos gatões Do WhatsApp Arthur, Fabiano, Carlão Aul Aquele abraço que eles me cobraram No último vídeo Quem mais? Eu vou pegar um vídeo aqui Uma galerinha boa Que tá vindo agora Final de março Quem, quem? O André, o Bruno As esposas A Carol Do Bruno A Carol do André A Maggie A mãe da torcida Vai ser legal Esse final de mês promete E também tem mais abraço Eu tô esquecendo Eu vou Eu quero mandar um abraço Pra galera que fez comentário No último vídeo Quero mandar um abraço Pro Cleuson Matias Um abraço, Cleuson Pro Antônio Marcos Oliveira Josenildo Mendonça Adriano Canesso Chucky Master DF Rayan Sarcinelli Rafael Rui Tiago M1987 Rafael Quilen Cleber Pereira da Silva Rafael Galego Lucas Cagiano Todd Cagnotto Alisson Soares Alves Fred Martins Vilma Costa Michael MGWRJ Jota Waldemar Fridalgo Lenaldo Oliveira Jornal Racional Jeris Lopes Consultor Tem o RLG Maciel Beijão pra você Sempre tá aqui J.M. J.M. Aynowski Ignowski Alguma coisa desse tipo Carlos Santos Cleber Pereira da Silva Um abraço pra tudo que curte o canal Viver de Londres E um abraço Foi somente um bate-papo Pra esse vídeo não ficar muito longo A gente vai ficando por aqui Nossas mídias sociais Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter Tá tudo aí na descrição É só colar e dar uma força Abraço pro Juan também E... É o Pequeno Gafanhoto Pequeno Gafanhoto Tamo junto E é isso aí galera Um abraço pra vocês E pra Campinas Minha cidade natal Que eu amo muito E pra melhor cidade do Brasil Que é Ipauçu Tamo junto É nóis E pro Marcato Seu primo Marcato Marcelo Marcato Fernando Marcato Trabalhava com o primo dele no Brasil Nem sabia Que é Ipauçu também O mundo é pequeno Mas gente Fica assim então Um abraço pra vocês Deus abençoe E espero que vocês tenham gostado Da informação Do bate-papo Eu sei que qualquer informação É... Você passa a ver as coisas diferentes A coisa de outro jeito Então isso ajuda de vez em quando Então fica assim E a gente se vê no próximo vídeo E se você espirrar e eu não estiver perto Saúde Um abraço Que Deus abençoe Boa semana pra todo mundo Que Deus te abençoe sempre Ó, vamos lutar Vamos lutar que o mar não tapa peixe não Um abraço E tamo junto galera Fui Tchau 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 Tchau